Música Então hoje temos uma atividade que se chama Percurso Interpretativo da Flora e da Fauna da Fábrica da Polva de Barcarina e estes alunos são do terceiro ano, vêm cá fazer uma atividade em que vão descobrir aqui um bocadinho da flora, da fauna e também divertirem-se, não é? É o objetivo. Música Por usarmos imagens muito apoditivas do ponto de vista visual, achamos que eles ficam com uma ideia mais alargada do que são exatamente os animais que aqui podem encontrar e das plantas, não é uma coisa assim apenas teórica, eles sabem que existem rãs mas agora já sabem que é a rã verde sabem que existe uma toupeira, agora já conseguem identificar o que é uma toupeira e o fato de estimularmos este tipo de aprendizagem no local, não é? Porque as pistas estavam espalhadas em locais não só em caminhos, não é? Mas em locais que eles tinham que se deslocar, tinham que investigar acho que desaberta muito a parte do eco-cidadão que cai em nós, não é? E do explorador da natureza, que é isso também, que é uma parte importantíssima no programa de educação ambiental Música É extremamente importante porque eles vivem portanto diretamente com a matéria em si e esta atividade vem de acordo com a matéria que nós estamos a dar neste momento, que é precisamente a fauna e a flora que eles consigam identificar principalmente alguns elementos da flora e da fauna, que identifiquem algumas ameaças, não é? A nível de que possam interferir com a existência ou não dos animais e das plantas aqui e também conheçam o espaço e que consigam perceber que em pequenos recantes conseguem encontrar muita coisa Música A seguir eles vão fazer a parte do percurso interpretativo com enfoque na flora vão caminhar mais por dentro dos espaços de chuva humanos da fábrica da pólvora porque também queremos que conheçam a história deste local vão percorrer aqui também o parque de Mariendas ou seja, vamos abranger vários temas ambientais como a separação de resíduos a postura correta encontrar um espaço verde e protegê-lo enfim, mais abrangente que só a parte da fauna Para mim é mais fácil porque eles próprios trazem mais conhecimento do espaço ao local ensinam-me a mim também há uma troca de informação entre alunos e professora e é importante tanto para mim como para eles análise Obrigado.